No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar de dois centroavantes que estão aí sendo sondados pelo Grêmio, primeiro Abubacar e o outro que é o nome de Luiz Muriel, vou falar a situação de cada um deles. Antes de começar o vídeo, eu quero lembrar para vocês aí que querem assistir o futebol mundial, todos os jogos que podem acontecer, seja Libertadores, seja a Copa do Brasil, Brasileirão, os estaduais, também os jogos de fora, Champions League, Verde, tudo. É num aparelho só, na H8TV tu consegue e além disso tem filmes, séries, todos os canais liberados, Big Brother, tem tudo. Tu só vai pagar uma vez só, tu não paga mensalidade nenhuma, é um aparelho que já te contempla tudo isso com acesso vitalício. E mais, o aparelho tem suporte a TV 4K, qualidade comprovada. Vai lá e garante o teu, aqui o link na descrição e no comentário fixado, beleza? Bora lá que já tem o link com o desconto. Murizada, vamos lá então, vamos falar sobre Abubacar e também Luiz Muriel, porque são os nomes do momento aí, principalmente o de Abubacar que hoje a gente recebeu aí a informação de que teria sido oferecido para o Corinthians, né? O Abubacar teria sido oferecido para o Coringão. Fui apurar melhor para a gente confirmar essa informação, se de fato existe isso, ter a possibilidade do Corinthians estar contratando o jogador. E a informação que eu tive é que foi oferecido, mas não pelo seu empresário, tá? Tem intermediários, todo jogador, né? Normalmente, os mais badalados, tem alguns intermediários que querem impor, colocar um jogador num time A, num time B, time C, vai fazendo análise de mercado. E aí, um dos intermediários, né? É que tentou o contato com o Corinthians, né? Oferecendo o jogador. Porém, a informação que eu tenho, atualizada, é de que Abubacar, juntamente ao seu empresário, permanece com o mesmo discurso. Tem a proposta do Grêmio, se vier para o Brasil, vai preferir o Grêmio, mas a sua prioridade é avaliar as propostas na Europa. Com foco na Premier League. Então, o Corinthians pode ter recebido uma oferta. Inclusive, a própria direção do Corinthians é bem cautelosa quanto a isso. Eles não alimentaram essa informação, até porque não veio do próprio empresário. E sabem também da vontade do jogador. Então, Abubacar não é também um nome descartado pelo Grêmio, tá? Ele tá na pauta ainda. Inclusive, o Alberto Guerra falou lá para o Jason Lisboa, da gaúcha ZH, disse que não precisa tirar da lista o Abubacar. Quando o Jason Lisboa perguntou, ah, eu posso tirar então a carta da lista de possíveis centroavantes? Ele falou, não, não precisa. Não precisa tirar, porque ainda há negociação. Tem proposta, tem conversa. Só tem que aguardar a decisão do jogador, o que ele vai querer do seu futuro. Por isso que o Grêmio e o Guerra, principalmente, fala abertamente que o Grêmio procura um centroavante de nome e busca um novo mercado. Contratar Abubacar seria, com certeza, um novo mercado. Um jogador camaroneso, vindo do futebol turco. Jogador de seleção camaronesa. Então, há sim a possibilidade do Abubacar. É difícil? É, é difícil. Não estou dizendo que ele vai vir, mas tem a possibilidade. Outro nome que surgiu esses dias, que inclusive, eu tinha feito um vídeo quando eu apurei lá no perfil da namorada do Guerra, da Luiz e Reine, que eu já entrevistei ela, inclusive, lá no Papo Copeiro. Uma grande pessoa. E a gente conversou, a gente conversou bastante naquela época e, cara, ela sempre está bem informada também do que acontece com o Grêmio. Óbvio, é a namorada do Guerra, eles trocam ideias. E aí teve o lance dela estar seguindo alguns jogadores ultimamente. E um dos nomes era o de Luiz Muriel. Era o de Luiz Muriel. E foi confirmado, foi confirmado que o Grêmio buscou esse jogador. Confirmado. Não foi à toa que ela seguiu o jogador no Instagram. Realmente, Luiz Muriel foi sondado pelo Grêmio. Teve uma iniciativa de conversas. Porém, também mais um jogador que diz que não pretende voltar para o futebol sul-americano. O Luiz Muriel, que é um jogador colombiano. Não deseja retornar agora para o futebol sul-americano, mais precisamente no Brasil. Mas, é um jogador que foi sondado. É um jogador de 32 anos. É um bom centroavante. Tem bons números. Inclusive, compara, obviamente, o estilo de jogo e não o jogador em si. Não a qualidade, mas o estilo. O estilo de jogo de Ronaldo Fenômeno. Um jogador mais versátil, rápido, veloz. Bate com as duas pernas. Então, seria um jogador bem interessante, mas foi descartado pela sua própria vontade. Que é de continuar lá no futebol europeu. Que, por enquanto, ele está jogando lá no Atalanta da Itália. Beleza! Então, sobre centroavante. Bubacar ainda é possibilidade. Porém, Luiz Muriel, pelo menos por ele, não tenha o interesse no momento. A gente sabe como é que é o futebol, né, cara? Às vezes, um projeto não interessa. Daqui a pouco, outro interessa. Um valor maior já muda um pouco a figura. Então, não dá para a gente descartar todas essas possibilidades, né? Seja do Bubacar, seja do Luiz Muriel. Então, vamos aguardar. Também temos mais algumas informações, tá? O Augusto Marquezine já foi flagrado, né? Flagrado. Indo para o seu voo rumo a Porto Alegre. Então, o jogador já está de malas prontas, vindo para Porto Alegre. Nosso novo goleiro já está retornando. Então, já está vindo para Porto Alegre para assinar, para se apresentar para o nosso imortal. Também temos a informação aí do Calhão Dornelis sobre Gustavo Martins. Pela terceira vez, o Grêmio recusou uma proposta do Braga de Portugal. Exatamente. A oferta foi de 3,5 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do zagueiro. O Grêmio não aceitou porque ainda pretende utilizar o jogador. Beleza? Também, como eu tinha falado ontem, né? Sobre o JP Galvão, que é uma surpresa para essa temporada. E, realmente, a direção conta com o jogador. Antônio Brum foi na gaúcha e disse que JP Galvão vai tentar ser mais aproveitado neste ano. Vão tentar tirar de tudo aí dele, né? Porque ele é um bom jogador. Pelo menos, era um bom jogador. E vão tentar resgatar aquele jogador que tinha uns bons números. Jogador esse que já foi até da seleção italiana. Também o Grêmio negocia aí. Na verdade, surgiu essa informação ontem do Diogo Rossi. Que o Grêmio negocia com o Gabriel Neves, do meia do São Paulo. Porém, foi negada tanto pela direção do Grêmio, como também pela direção do São Paulo. E o que mais se pede e o que mais parece que pode acontecer é o de Duque Eiroz, né? Não ser o Gabriel Neves, o jogador de meio de campo que chega ao Grêmio. E quem pode vir é o Duque Eiroz, que não foi negado também pela direção. E, por último, mas não menos importante, Mauro Araújo, o CEO da Arena Porto Alegre, também se informou que uma limpeza provisória do teto da Arena do Grêmio será realizada em fevereiro. Teto que estava podre, 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 podre de sujeira. As informações estão, por enquanto, são essas, tá, gurizada? Então, vamos aguardar aí para os próximos capítulos das novelas aí, ou melhor, da principal novela, que é o Centro Avante do Grêmio. Beleza? Deixa o teu like, te inscreve no canal. Tamo junto, um abraço, valeu, fui!